Trata-se do método de custeio derivado da aplicação do princípio da competência, sendo o único aceito pela legislação fiscal brasileira para apuração do resultado do exercício. Nessa configuração de custeio, os gastos incorridos na produção de produtos acabados, sejam fixos, variáveis, diretos ou indiretos, não são levados ao resultado enquanto não houver a venda dos referidos produtos. As informações referem-se ao custeio. Pessoal, qual é esse tipo de custeio que a questão está tratando? Nós estamos falando aqui nesse tipo de questão do custeio por absorção. Então, o custeio por absorção é aquele que é permitido pela nossa legislação contábil, porque você apropria todos os custos, sejam eles fixos, variáveis, diretos ou indiretos, ao custo do produto. E você vai levando isso para a DRE via CMV conforme você vai vendendo. Então, o custeio por absorção está de acordo com o nosso regime de competência, está de acordo com os nossos princípios da contabilidade geralmente aceitos. Beleza? Fechado. Custeio direto ou custeio variável não está de acordo, porque o custeio direto ou custeio variável lança todos os custos fixos de uma vez no resultado e somente o custeio variável é lançado junto do estoque. Então, ele vai contra o regime de competência e os princípios da contabilidade. E o custeio RKW, custeio total, é o que você lança todos os custos e todas as despesas no custo do período. Por isso, também não é aceito pela contabilidade, porque ele vai contra o regime que a gente chama de regime de competência. Portanto, o nosso gabarito nessa questão é a letra B de dado. Beleza?